Não, eu fumava, mas parei. O que? Ah, ah. Mais ou menos. Eu não tive ação. Fiquei sem cigarro, não tinha mais onde comprar. Tá mal assim na Venezuela? Tá. Tá ruim. Mas não é operacional. O que acontece é que quando eu cruzei pra cá, foram duas semanas até no mato. Aí no mato não tem como comprar cigarro. Mas como assim? Você atravessou o andar. Eu achava que você tinha vindo de avião, sei lá. Não. Eu cruzei por Roraima com meus primos. A minha família ficou toda em Maracaibo. Caralho Junior? Não sabia. É que os primos... Um está preso e o outro teve que voltar para Venezuela. Porque é merda. Você sabe que para comprar um frango, você precisa levar uma mochila de bolívares. porra. Eu ouvi falar que a inflação é válida. Hum. É muito pior do que você achar. As pessoas mudam os preços das coisas todo dia. Porra. Minha filha fez quatro anos no mês passado. Eu não consegui estar com ele. Eu não consegui estar com ele. Eu não consegui estar com ele. É o mais que me pega. Essa distância. A minha mulher. A minha filha. A minha filha. Mas também é o que me dá força. Me dá força para seguir. Não. Não é. Mas tem gente muito pior. Eu, graças a Deus, tenho trabalho. Eu falo com elas todos os dias. Ah. Acá está. Ah. Ei. Mira. Ela tem sua cara. Ela tem sua cara. Eu tenho. Eu tenho. A mãe fica brava quando fala nisso. Ai. Mas todo mundo fala. Minha bebê. Corta.